Jogo novo, agora é tudo um Real Engine, né? Tudo é um Real Engine. Jogo novo, agora é tudo bem. A polícia! their guardiam! There's noobudirus of everyone, there's noobutirus, noobutirus! Que loucura Kart Rider Drift Tem que respeitar Que beleza, hein Caramba Colar corredor Jogar agora Pô, vou só jogar mesmo Se for bom F Nossa 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 Legal Eita, olha aí Olha os gráficos Até amanhã Trabando Tavando Não Tá E A Tinha Que Desem É um filme, né? Caralho, os caras... É um filme, né? Que loucura, viu? Será que tem pra correr também? Opa! Mais um, cara. Mais um aí, ó. Caramba, eu tô vendo filme aqui. O jogo é filme? É, as comparações estão encontrando o caminho. Pô, original, né? É original, né? Selecione os controles. Ahn... Ahn... Parece ser... Mais um, mais um. Bonito, Tô. São várias cenas. Beleza, o Joy aí, ó. Acho que eu tenho que correr uma... Só de tutorial. Legal. Legal. Ah, cara. Legal. Beleza. Legal. Beleza. Legal, velho. Alta escola. Boa bola. Legal. Legal. Legal Legal Legal. Tá. Para, prepara-se aí, acelera segurando o W, ué, ah, é o CTRL direito, ah, nossa, legal, 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 nossa, tá, shift direito também, nossa, tá, já tinha derrapado, legal, nossa, tá vendo, não é brincadeira não, cara, isso aqui é perigoso, tá, beleza, beleza, agora solte o shift direito e dê, ah, legal, ó, legal, duvido que eles vão fazer isso daqui, olá, olá, olá! Se inscreva no canal. 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 Eu já entrei na lobby do BT, tá aí o Flavinho. Vem adiciona. Vem adiciona aí, o Nacho. Vamos ver se foi, ó. Tá dizendo corrida em andamento, ou veloz BT, né, com o Z. Tá vindo. Ué, aceitei um agressor sem querer. G3X Mitonhão, lol, 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 lol. Ele tá bom, tá aceito. Cadê ele, né, adiciona aí, galera? Mitonhão já tá na área. O rei do gol. Apareceu aí? Não apareceu, guys. O veloz BT tudo junto. O veloz BT. Ué, solicitação enviada. Chegou. O homem chegou, tá aceito. Tá aceito, tá invitado. Mitonhão, tá invitado, mas se for pra ficar de mascote, já sabe, né? Palhaçadinha. Tadinha. Cadê tu, Nacho? Adicionou aí? Pô, o Felipe Massafrito aí. É brincadeira, velho. Não é o R Nakano, não? Pô, mitonhão. Por que eu entro? Eu já tô na sua equipe, pô. Mutei ele, mutei ele, mutei ele. Corrida em andamento, BT. Tá não, tá não. Me muta aí, galera, no volumezinho aí, ó. Ué, cadê o Gal? Eu chamei ele e não aceitou, velho. Calma, vai chamar de novo, chama de novo. Vem, Nacho. Vou estartar, hein? Quem entrou, entrou. Espera. Você não me selecionou. Ué, bebê, te chamei. Não, não. Erro a encontrar a corrida. Cadê? Cadê a corrida? Cadê a corrida? Como é que eu cancelo? Ah, já estão falando que o Ayrton Seiya comprou um monte de coisa aí. Ué. É brincadeira. Quem é o Ayrton Seiya? É, cara. Quem comprou um monte de coisa? Quem comprou? Toma, eu já saí aqui. Eu já saí. Já peguei o primeiro item. Já escorregou na banana que a gente passou aí. Já escorregou. Ué, eu nem tô no jogo. Eu nem tô no jogo, rapaziada. Eu tô live. Ué, aí quem trolou, cara? Não tiveram a menor paciência. Eu tô indo pro CS junto. Calma, calma. Não tiveram a menor paciência, cara. Espera aí, como é que sai? Esse joguinho é bem mal acabado, hein, tio? Hã? Esse joguinho é bem mal acabado, hein? Esse joguinho aqui também não me pegou, mano. Sério mesmo, pra mim aqui é refã de Brasil, velho. É de graça. Ah, mas eles tinham que pagar por nós, pelo que a gente viveu, tá ligado? Peraí, peraí. Tem que arrumar um jeito de sair. Como é que sai? BT de host é isso aí, rapaziada. Pra quem nunca viu BT de host... É isso aí, velho. Esse aí é o BT de host. Tenta sair, o menu ali. É, cara. Normalmente sai, o menu ali. Esse aí é o BT de host. Não tem como apertar ESC aqui também, velho. Não tem, não tem como sair. Não tem como apertar ESC, velho. É esse aí, cara. É esse aí. É esse aí, é o BT de host. Vai ter que jogar esse jogo pro resto da vida, fodeu. Imagina tu fazer um jogo que... O cara que entra não pode sair nunca mais do teu jogo. Olha o BT aí. É, simplesmente... Cara, basta você colocar um burro pra ser o host. O jogo é bom. Não tô zoando. Tem uma pegadinha boa. A pegadinha é nóis tá jogando isso, Nack. É, é uma pegadinha é nóis tá jogando isso, velho. Sem maldade. Esse jogo aqui é grosso, cara. Cara, hoje eu explora tudo, meu. Tu é fumo? Não, não, não. Vamos baixar isso aí. A pegadinha tá aí, velho. Hoje tá nessa, velho. Ninguém joga nada. Vamo embora nesse jogo, pô. O único jogo que eu indiquei ninguém foi hoje. Que era em Sworn, velho. Mano, eu tô num embate intenso aqui com o Flavinho no pneu, velho. Vou abrir o jogo de novo, hein. Crie, então, Val. Não, pode criar, pode criar. F10? F10 abriu o menu, então era isso, velho. Cara, você deu out F4, BT? Dei, velho. Achei que ia ficar preso no jogo pra sempre? Ah, queria jogar com os moleque logo, pra não fazer eles esperar. Ele mandou logo um Force Start, velho. É isso. Tudo bem, Catatau, e você? Estamos juntos. Obrigado pelos 42 meses aqui. Não vai não. Não vai não, velho. Não vai não, velho. Não vai não. Olha aí, o Kart Rider Drift. Que mandou... Cara, o pessoal da Kart Rider Drift hospedou o canal aqui, velho. Olha aí, ó. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Aí. Aí. Porra, o pior é que a gente já falou tudo, tá ligado, velho? Eu acho que a gente tava... Eu acho que enquanto você tava falando foi justamente quando eles estavam mandando aqui o Host, velho. Caraca. Empresa brasileira, velho. O escritório todo... Aham. Aham. Caralho. Caralho. A situação chata, velho. Sem maldade, velho. Todo respeito aí, a galera do Kart aí. Pô, tem que ter um ESCzinho pra poder sair do jogo. Mas é o F10, BT. É? É. O F10 é o menu. Basta ler. O cara acabou... Ah, o cara acabou... Basta ler. Não. Pessoal do Kart Drift. Pode crer. Invitei o NAC. Oi, o Gal. Invitei o NAC. Vai, invitei o aí. Invitei o Silega. Jogo legal, viu? Invitei, Flavinho. Jogo legal. Invitei o NAC. Tô até com vergonha, velho. Sério mesmo, velho. Eu falei que eu gostei do jogo do meu coração, velho. Eu também tô de boa, velho. Pô, mas... É. Nem vou falar o que eu ia falar. Peraí, mudou. Agora começou a falar, velho. Deixa eu mudar o microfone. Agora começou a falar. Nossa senhora, eu tô ouvindo... Muta o microfone. Como que muda? Mano, não sei. Aqui pra mim tá mudado já. Clica no... No... No símbolozinho e mute. Ah, rapaziada boa aí. É todo mundo pra entrar mesmo? Meu Deus! Pode valer? Muita gente leiga aí, velho. Hã? Aqui foi. Aqui foi. Como assim sair da corrida personalizada, não? Ué. Ué. Saiu. Estilega saiu, cara. Desentraram? Ó lá, ó lá. E aí já tá carregando, cara. De novo, velho. Espera aí. Aqui não entrou. Uma situação tão... Ah, você tá, Steel. Você tá, Gal. Você tá, Nagy. Mas tá como carregando aqui. Todo mundo tá carregando. Mas aonde tá o Steel? Qual que é o nick dele? Aí. Aí, calma. Tá indo, tá indo, tá indo. Bora, 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 bora. Qual que é o nick do Steel? Tá valendo? Isso. Pode jogar? Vai, joga, joga. Valeu, valeu, valeu. Foi, foi. Ficou, ficou. Vocês deram nitro, cara. Como que vocês deram nitro? Ué, como assim, Steel? Como todos os jogos, velho. Caralho, tava... É o contrário. Vocês começaram mais rápido, velho. Pô, não fez o tutorial básico aí, velho. Caramba. Valeu, Nagy. Quem quer enfrentar esse jogo? Pra quem falou aí... Então toma. Então toma. Então toma o primeiro lugar de vocês. Toma esse nível. Eu tomo substituição aqui, ó. Nossa. Pior que foi bem na hora de rampar, que eu vou cair pro lado de fora. Olha que beleza. Legal. Kiquei. Peguei uma bombinha. Por que eu botar errado? A banana aí. Toma cuidado com a banana aí. Toma cuidado com a banana. A melhor coisa é ficar inútil nesse jogo. É, a melhor coisa... Olha isso, velho. Porque não toma os itens, né, mano? Valeu, bacana. Beijo, beijo. Tem que respeitar aqui. Joga, joga. Amitonhão. Horroroso. Valeu, valeu. Se liga. Nossa, esse itemzinho é cachorro, né, velho? Que loucura, cara. Nossa, graças a Deus aí. Toma. Então toma. Você quer então toma. Vai, Amitonhão. Já tiro. Ó, manaque. Ó, tem que pegar. Ó, pitonhão. Ai, piada. É o seu escudo. Como assim eu fui abdozido? Caralho, tem gente beijando a parede aí, hein? Cuidado. Só que parei. Ai, mano. Ai, vocês são horrorosos, velho. Acredito, na última volta, velho, que eu fiz, velho. Tava liderando, velho. Respeitado. Respeitado. Ah, velho. Caralho, velho. Só ganhei do BT, tá ligado, velho? Que nem considero uma vitória, velho. Caramba, sem maldade nenhuma, velho. Só ganhou porque... E só ganhou porque me bateram ali na parede na última volta, velho. Caralho, o BT conseguiu ficar em último, mano. Veloz. Eu liderei a corrida toda, tá maluco. Veloz. Não, BT. Sério mesmo. Veloz, né? Veloz, né? O Veloz. Eu nem te vi no jogo, BT. Em nenhum momento que você ficou em segundo, viu, cara? Veloz. Veloz. Bora, bora, segue. Já muda a pista e dá gol. É, já estertou. Joguinho bom, hein? Joguinho bom, velho. Joguinho bom, velho. Joguinho bom, velho. Joguinho bom. Eu acho que tinha até que meter um preço nele, cara. Tá barato. Não, de graça tá de graça, velho. Tá literalmente de graça, velho. Pô, vocês equiparam o carrinho do sapo cego? Acho que meu carrinho do sapo cego é lento. Olha lá. Tá aí, ó. Olha lá. Eu! 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 Eu tô igualzinho a ele, velho. Ah, como é que você sai rápido assim, velho? Tem. Aí, tinha que ter feito o tutorial. Tem que cricar, ô, nega. Ah, na hora que tá certo. Tem que acelerar. Os cara criaram. Legal, pode me passar. Vai, vai. É? Então toma a bananinha aqui. Eu tomo também esse foguete. Ué. Eu tomei a bananinha. Ué. Comei uma bananinha, não pode ver uma bananinha que tinha que comer, né, gordão? Caramba, o pai aqui tá veloz Mano, o de abduzir faz o que? É, eu acho que é abduz Alguém que não é você, tá ligado? Ó, foguetão Não pegou, pode mandar Então toma, alguém vai ser abduzido aí Legal Nossa, mas jogou mal ali, hein Quer dizer, jogou bem, velho Jogando, tô jogando a Counter Strike aqui, Gal Pula Como é que pula? Como é que pula? É, eu não sei, como é que pula? Também não entendi o bagulho de pular Não é espaço, velho Legal No meio do turno é sacanagem Legal Tá chovendo aí pra alguém, tá chovendo aí Toma raio, toma raio Ah não, não peguei nenhum item, velho Logo nesse momento Parece que só eu tomo as paradinhas Vai ter que ser no braço Sério, parece que só eu tomo as paradinhas, velho No braço É só na sexta marcha Caramba, velho Mano, precisa saber como é que pula aqui Receba Olha lá Alguém foi abducido Ah, velho Tomei uma bomba que nem era pra mim, velho Olha que beleza Caramba Nossa Nossa Tomei uma ano Ai, caralho O Gal não pegou a manha do jogo É o Gal 77 Ué, como assim quem fez Gal? Não, é o Mitoinhão que é o Gal, que é o cabeça Esse Gal 77 é impostor Como assim? Ah, o Gal é o Mitoinhão? O Gal é o Mitoinhão, não é? Não é não Esse pangaré é o Gal mesmo, esse horroroso Nossa, Gal O Gal 77 é o Gal mesmo Os caras tão te rociando pra você fazer isso aí, cara Tô sendo punido, Stilega A verdade é que eu tô sendo caçado, tá ligado? Tô sendo caçado pra roxear, velho É, então Que telinha, velho É duro Eu achei que era o Mitoinhão Tinha que botar o joystick aqui, velho Eu tô de joystick, velho Eu tô de joystick Eu tô arrasando Eu tô de joystick Tô arrasando Tô arrasando Tô arrasando Mano, o teclado é bom também Mas eu achei que é mais gostosinho Eita Magma, caverna do Magma, hein Acelera! Nossa, eu não acerto esse timing, velho Eu não acerto esse timing Mas não precisa também Ah, escudo, escudo O que quiser, vem Ai, velho Já deu no meu escudo Nossa, eu quero como cair Quem passar vai tomar Quem passar vai tomar Ó a polícia aí Ué, esse é por aí Vai ter que ser no braço isso daqui Caramba, velho Mas é muito caçado, velho Olha isso, velho Abduzido, abduzido Ué Ai Nossa, mano Tem uma curva muito fechada aí, guys Cuidado Sai, sai de perto Sai de perto Passa, passa, passa Olha a parede Cuidado Olha a parede aí, guys Olha a parede aí, guys Olha a curva fechada Segura a peão Quem tá aí primeiro nesse momento é ruim Quem tá aí primeiro nesse momento é ruim É, não é possível Não, é possível fazer uma coisa errada, velho Toma a bomba aí pra ficar ligeiro Nossa, eu cliquei na hora Ai, pra quê? Nossa, eu pego na web Olha a banana aí, guys Cuidado Valeu, Luma Ah, não, velho Ah, não, velho Caramba, sobrou em mim isso daqui, velho Inacreditável ter sobrado em mim lá atrás já, velho Cuidado com a curva Cuidado com a curva Cuidado com a curva Cuidado com a curva Ó a banana Melenda Nois, nois Ai, velho Ah, não, Flavinho cagou Nossa, eu joguei muito em mal Fiquei em último, fui horrível, velho Eu fui horrível Nossa, o Gal Ué, não, você não ficou em último, mano Tinha gente atrás de mim Tinha gente atrás de você, mano Tem coisa que tem que ser falada, velho Gal O que acelera é o W, velho Gal, põe o joystick sem maldade, mano Pô, eu fiz o tutorial de um jeito e o jogo mudou pra outro, tá ligado? Ele fez o tutorial? Sério, Gal, põe o joystick Olha Ele fez o tutorial, velho Nossa Aí pegou mal Pegou mal demais Aí pegou mal, velho Caraca Ué, dá pra pôr manual? Ah, tem gente jogando no automático aí? Dá pra pô marcha? Eu tô no manual aqui, pô Eu tô no manual também Quem botou no automático? Tem embreagem aqui, velho Não, na embreagem não tem, velho Não, não Manual na marcha não, pô Na curva Nossa, jogaram no volante com o embreagem e tudo Ah, não, é o aparelho nas curvas, velho Isso, você tá com isso? Não, todo mundo que tá com azinha assiste É porque tá com controle que tá com azinha É você, BT, tá com assiste, pô Você tá com assiste, velho Nossa, eu não consigo Ele tá com assiste, cara Caralho É uma brincadeira, cara Tá vendo? Olha lá, velho Aí, não, mas tá good Tá good Tá de boa Tá good Tá de boa, BT Eu acho que tem que ser assim, velho Pô, BT eu acho que tá normal, velho Não é, não é, não é, não é Deixa assim, deixa assim Tá de boa Esse A é quem tá com controle, velho Aham, aham Não é não, porque o estilo tá com controle, pô Não tá, o estilo não tá Senão aparecia A Tá tranquilo, é handicap do BT, velho A de handicap De analog É igual no... É igual no COD Mostra quem tá no controle, velho A de handicap, Naki É Bem Ai, eu apertei o botão errado Você cai no último toda vez, não, rapaziada Vamos lá Nossa, velho Meu Deus do céu Nossa Eu comecei tudo errado, velho Ah, por isso que vai com essa linha aqui, né Olha a vigília, Naki O que tem que fazer com essa de figa? Ah, você só reza Ah, o meu tá com parede Pode crer, o meu tá com parede, né Olha lá, olha lá O meu tá com parede, cara Que loucura que tá rolando Ah, agora você percebeu? Agora que ele percebeu, velho Que loucura, velho E não é só parede, não A assistência, viu É muito mais coisa Tem rapagem Tem rapagem de coisa aí Avança a parada Tá chata, acabou tomando Tem gente na contramão aí Mano, eu aqui, eu disparei, viu É, então, velho Disparei aqui, tá, cara Toma, não Vai no gado, ligeiro Ô, mas pra quê, tá ligado, Naki Reflete, velho Eu tô lutando contra muita coisa, bicho Principalmente, não tô nem usando assistência, tá ligado Tem gente aí com assistência, velho Falei, gado Falei, gado Falei, gado Falei, meu padrinho Jamais farei nada contigo, pô Falei Caramba, velho Mas Vocês não deixam eu ser feliz Nesse jogo, velho Ah, eu tinha usado Ah, eu tinha usado Falei Ah, não, me pegou Ai, que brincadeira de mau gosto, velho Olha, na última chuva, velho Na última chuva, velho Mas o Nakano roubou O lugar vai rodar Ai, eu não peguei o presentinho ainda, velho Fude essa Tá vendo? Tá aí, ó Se vamos tirar os dois com a assistência Vamos tirar os dois com a assistência Eu tô tranquilo, velho Eu tô tranquilo Tem muita vantagem Eu tô tranquilo, velho Nossa, botar fogo Ah, galho em primeiro, né? É, não Tá bom Mas é assim, tá ligado, velho É muito bizarro Tem uma parede Agora que eu vi, velho Eu vou tirar aqui Mas eu sei como é que tira, velho Mano, nem tira, BT Tô falando sério, velho Só que cai manual, BT Nem precisa tirar, velho Tá de boa Porque tá mais equilibrado É, velho Tá gostoso, BT Sério mesmo Nem tira, velho Peraí, peraí Tocha não Sério mesmo, BT Nunca foi tão good Você nunca foi um concorrente tão da hora, BT Sério mesmo Pela primeira vez, velho Eu sinto que você tá jogando com as mesmas condições que nós, velho Beleza Ah, que original Olha a responsa se tirar Olha a responsa, hein Olha a responsa É original, tem que deixar original, BT Olha a responsa, velho Você vê que o Tonhão já conseguiu tirar, né? É Olha lá Ele tava com um Drift Assistant Ele tava grandão, velho BT, deixa como tá, BT Deixa como tá, velho Deixa tudo como tá Cara, acabou, velho Mano, a gente não devia nem ter falado pro BT que ele tava usando A gente foi uma canalha, tá ligado? Boa Depois ele vem aí todo triste que não quer mais jogar esse jogo esse ano, tá ligado? Não sabia não, o Tonhão tirou também, ele não sabia também que não era assim o jogo Aham É uma brincadeira, velho A gente foi muito mal amigo aqui, velho Não foi de boa, de boa, de boa Pra bater em pangarelo pra ser de vantagem não Ó, ó Valeu, quem ficou, ficou Cara, eu nunca acerto essa porra, cara Cara, ele foi enreloso, hein, BT Alguém vai ser adiluzido Ok, quanto é? Adiluzido Valeu, Flavio Legal Legal Olha a bexiga aí, na, cuidado Olha a banana Mano, essa bexiga eu não sei que tem que apertar Não, não tem como É só a defesa, o escudo, tá ligado? Você foge? É Tá Mano, parece que as pessoas andam muito mais rápidas, muito mais rápidas que eu, velho Mas olha a curva que eu fiz aqui Na reta Então toma Eu acho que eu comi a minha própria bomba, mano Agora não vou botar a coragem, né? Como que o BT tá? O BT tá bem? Ai, que mentira Tomei duas, tem o último Brincadeira, velho Ué Ué Nossa, a bomba pegou três, cara Joguei Que loucura, cara Essa bomba eu joguei Final lab já, que beleza Ai, aí é foda Ai, aí é foda É recuperação O BT tá chegando Olha o BT que te botou Nossa O BT chegou Ele é raçudo Ele é raçudo Não acredita, velho Não acredito, velho Não acredito, cara Vambora, vambora Vambora, vambora, BT Ah, Gal Ah, não, Gal Ah, velho Ah, errei Alguém rodou Alguém comeu a bananinha aí Tá aí, porra O pai é chato no jogo, cara E o Mitonhão mostrou Que nem precisa de assistência, velho Tá aí, velho É o que é, velho É o que é É o que é, velho Tá aí, ó Tá aí Por todo um povo brasileiro E realmente o Mitonhão Falou que não é todos ali Que precisava da assistência, velho E outra, né Que aperta S Que tem lá o negócio Assistência e original Pode tirar do original Mas saí do volume Pela primeira vez, BT É? Isso É, tá de boa Caralho O BT que tava ganhando tudo Com assistência Ainda cantando de gala Tá ligado? Tá te dando dica, né É, né É, velho Sério Desrespeito, velho Sério mesmo, né Não, aqui o NAC E o Steel foram ficar muito abaixo Segundo acabou, velho Eu tô sem assistência Desde o primeiro, BT Mano, eu ainda nem acostumei Com o botão de derrapar 100% É que quem fica na frente Tem desvantagem, mano Mano, eu nunca acerto esse boost, mano Tem alguma coisa errada É, não vai, não vai Quando ele fala vai Você aperta Não toma aí, mano Não toma aí, alguém Nossa, alguém foi muito combado Cara, eu fico imaginando Como que era esse jogo Com assistência, tá ligado? E como que teve gente Que perdeu com assistência, tá ligado? Rolou loucura, velho Loucura Moleque, pra mim não muda nada, velho Se quiser botar assistência Eu não acho ruim Não o Steel Olha o menos que muda Muda porra de novo Muda porra de novo Teste Essa parede, ela maltrata no time Nossa, essa parede ela maltrata muito, velho É no controle? Mano, parece que... Olha quem chegou Olha quem chegou Meu carro é mais lento, velho Eles estão no controle, Limas É melhor, será, no controle? Ah, eu jogaria no controle Aqui eu tô... Onde tá meu controle, hein, Liminha? Falando nisso Eu dei meu Liminha pro... Ah, eu peguei aqui Ah, tá aí? God, agora é seu Tá aí, humilde Ah, não desvia, cara O escudido não desvia da bexiga Mano, sabe qual que é o que é desse jogo? Não é bom ficar liderando a corrida É só na última volta Porque todos os itens É pra quem tá em primeiro, tá ligado? É duro Agora descobriu Agora ele descobriu Eu tava liderando todas as corridas, Steel Essa que é, velho Até eu descobrir isso daí, velho Entendeu? Eu tava grandão Todas as corridas Feliz, velho Como que o PT que fica, mano Lá atrás de ponta A ponta não ganha, velho É Ué, o sapo cego entrou? Já tá na pista? Não, é outra Isso aí é cosplay só É, não sou sapo cego, não Nossa Nossa Dá muita coisa Que trollada Que trollada que me deram Que trollada que me deram Não, é isso, velho Quem me dera de ponta a ponta Chega no final do último, velho Estilega, bota assistência, velho Às vezes é isso Bota assistência aí, velho Nossa, que trollada, cara O veloz, BT Mais uma vez no pódio Caralho, mano Se o BT tá ficando em primeiro Você vê que o jogo favorece Nub, mano Cara, o jogo é totalmente aleatório, velho Um jogo totalmente aleatório, cara Esse jogo aqui servem, velho Desenvolvidor tá aí, gente Ele jogou totalmente aleatório É, isso é bom Isso é bom Senão, como que o BT ia estar jogando Como que o BT ia estar em primeiro, tá ligado Todo plano, uma atrás da outra Pô, o Liminha já entrou? Ali, ó Tá, 81% Ué, mas ele jogou, ué 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 Já tava no jogo Não, não É usando o meu nome aí Tá usando o meu nome Tá usando o seu nome O que que é isso? Por exemplo Por que que eu sou marujo pirata E o BT é proto? É a... É o boneco É, não sei É o personagem que tu escolhe Acho que é o carrinho Ou o personagem é o carrinho Eu mudei de carrinho Mudei de personagem É o carrinho É o carrinho É o carrinho O carrinho proto só tem dois Eu e o Flavinho É o carrinho É, eu e o Gal somos iguais É o carrinho Olha isso não, nada Que é pro bom tá falando Que o carrinho é melhor Que meu carrinho é melhor Não, a gente já falou sobre isso Já, alguém pagou Alguém pagou Aparentemente Beleza Aprenderam A gente já sabe Como é que funciona o jogo Fica lá em... É que baixou É que baixou Faz o tutorial ali Vai fazendo o tutorial Tem tutorial? Tem, tem toda uma história Tem... Opa Ah, cara Ainda... Tem nada Tamo ruim pra caralho Tamo ruim A verdade é que só tem ruim Cara Fala Fala Tô se na raça mesmo O jogo é assim Mas sumiu A polícia A polícia Gal Ai Mão na cabeça Vagabundo Toma Você quer então toma Naki Retrovisor, pô Nossa Viajei Nossa, viajamos Viajamos Naki Eu também Você viajou também Aham Olha lá quem tá em primeiro agora Quem ficou em último de ponta a ponta Não toma essa abdução aí Caralho Caralho Tô sendo amassado Nossa, pegou em todo mundo Olha isso, cara Tô da hora Ah, apertei o botão errado Calma Calma, Naki Calma Ai Ó, pegado com a banana aí, guys Tá de boa Tô no melhor lugar aqui, velho Pegado com a banana aí Beleza, peguei Pegaram, pegaram Pegaram Legal Toma aí, rapaziada Legal Prevido ser bom nesse jogo, velho Mano, eu usei o escudinho Mentira, velho Nossa, agora eu tô voando Jogo pro gol, jogo pro gol Jogo pro gol Toda hora, velho Me deixa Jogo Claramente eu não vou no automático aqui, né Original Hum Hum, menina Nem deixa esse assunto pra lá ali, mas Ué, por quê? Já falou sobre isso daí Já deu briga, já deu briga Caralho, velho Olha o tempo que alguém chegou Alguém fez 2,50 Alguém fez mais de 2,50 2,50 no Nakano O Estilega não sentiu gostinho do que é o pódio Tá duro aqui pra galera Caralho, o Estilega não pegou um pódio, velho Eu fui mudar de carro Eu sou o IZTIW, porra Eu tô em torno nas cabeças aí, todo round Tu pegou agora, tu pegou, Lega Não, não tem problema Esse tutorial aí é coisa pra bagre, velho Só fecha o tutorial, Limas E peguei tudo O único que fez tutorial é o pior da galera que é o Gal, velho Só vejo E que você acreditou, cara Ah, tá O game tá muito alto Falaram que é só virar e que é tudo certo, hein É, só virar e soltar É Mario Kart É Mario Kart É, até hoje É facinho, Liminha Facinho, Liminha Dá pra eu entrar aí, BT? Beleza, como é que eu entro aqui? O BT tem que convidar Tá Peraí que deu uma bugada aqui no meu jogo Convida aí o Limas aí Tem que mutar o microfone aqui, aparentemente? Tira a configuração, muta tudo, velho Aí Beleza Vou chamar aqui o Liminha Deixa eu ver como é que adiciona Me adiciona aí, Liminha O Veloz BT Ha Era pra colocar uma piada no nick? Ué Ó, peraí Onde é que adiciona aqui? Ué, onde que adiciona? Chama aí, BTzão Toma Adicionar amigo Cara, todo jogo já tem uma agressora aqui Com a sinistração pendente Sim, sim Sim, sim Sim, ele não sei como Nossa Estartou O imã E o alienígena É outra O alienígena, o ETzinho É uma chupeta Peraí O imã E o alienígena é outra opção Peraí O imã, ele faz o que? Que eu não entendi Você, mano Vai em direção do cara Que você estupou É Lima, o que acontece? Estartei uma Porque o R Para adicionar a friend E o R também é o que começa Na outra tela Aí foi leigo Aí foi leigo Ai, já vi que é uma manha ali no começo É, no vai, se acelera Aqui nem aparece vai pra mim Tá vendo? Tem drift aí? Shift Shift é drift Você tá andando pelo WSD ou pela setinha? Mas no controle Ah, é o controle Ah, é o controle O controle do Gal? Ai, tinha que pegar aquilo Cuidado com a banana, tá, guys? Legal Cuidado com a banana aí, ó Caralho, Gal Como que você passou aqui do meu lado do nada? É, velho Cara, quem tá na frente toma muito, velho Não tem como É, tá louco, velho Tá louco, é uma loucura, cara É uma loucura Olha as pecinhas boas As pecinhas boas que você ganha quando você tá atrás Você não ganha, você só ganha escuro na frente Caralho, eu joguei um negócio Peguei o nitro E eu mesmo caí no negócio que eu joguei, cara Que loucura, bicho Eu vou em casa e eu vou Olha a chuvinha Olha a chuvinha É como se você estivesse sugando o cara da frente Pra você pegar a velocidade, tá ligado? Eu adoro sugando o cara da frente, mano Ué Ué Então, ó Ai, quase eu joguei muito Cuidado com a piscina Fica bem de botuga aqui em último, velho É, então Ficar em último é providencial, velho É por isso que o BT tá jogando muito esse jogo, mano Sem querer ele se vê lá na frente, mano Sem querer, tá ligado? Olha aí, ó Que loucura, cara Que loucura, cara Moleque Eu fiquei em último Agora nesse jogo Eu ganhei três turbos seguidos O jogo da Gucci Pra quem tá lá Tá, tá Vai falar que você não sabia, velho Vai falar que você não sabia, BT Para Então, como é que vocês não brotaram assim, velho? Para, BT Tá sempre ali o... Nakano, o Steel Caralho, Steel Caralho, Steel Que piada Sei que era manual a parada Nem tem macha, kart, né? Não sei por que eu saio Que joga É, BT tá com medo, pô Caramba, cara Que que é o R que cê faz? Que que cê faz? É, é... F10, pera aí É aquele erro da lobby, velho De deixar o... Não tem, tem F10 não acela nada, né? Mas o BT é o host de novo Por incrível que pareça, velho O BT do host é isso aí mesmo? A gente já sabe como é que é o BT de host, velho Kib Haikonin Não quer que tu jogue Ué, ué Caramba, cara Porra, essa porra Essa porra, fica Não tem botão de pular, não, né? Se tem, eu não descobri, velho Ah, que que certo Bora Ih Cuidado aí, rapaziada Toma aí Cuidado aí, Gal Cuidado aí, Gal É, foda, velho Cuidado aí, cuidado aí, Gal Ah, me pega Ah, pô Achei que ele com o Mario Kart Nossa, fiz o caminho mais longo, velho Pega mesmo, só pra confirmar Escudo, 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 escudo Ó, tá rápido no desencinho, hein, Gal Ah, tamo aí, né? É o Kib Haikonin mesmo É o Felipe a massa Nossa, então toma Nossa Caralho, velho Vamos ficar de boa Sério mesmo, ó Fudia sem mim Fudia sem mim Mas não fui eu Não fui eu Veio lá de trás Agora você tá fudido Mas não fui eu, cara Agora você tá fudido Mas ué, mas isso não Ué, mas não fui eu Você só tomou o que jogaram em nós Você é legal Você não vai enganar, não Segura a peão Ué Caralho, tem gente que tá a 200 metros aí, velho Abaixo de... Acima de 2,30 é muito bagre, velho Tão falando pra botar o modo torneio aí, BT É? Ô, ô Barril Celo Bota aí o torneio Já deu pra treinar, já deu pra treinar Vamos começar a jogar agora, bora Ô Rubens Barril Celo É o Mac versus Taffin Olha Vai, vai, vai Não, não vai startar de novo, hein? Cara, aproveita pra jogar Enquanto o Liminha ainda não pegou as manhas, velho Que depois... Não, geralmente no primeiro dia Esse jogo é safe jogar contra o Liminha Aí ele vai pro YouTube No segundo dia não tem como mais Aí bota um mapa novo de golfe Eu já meto o rolo em The One Se a gente pegar o Liminha hoje no pumel Já vai tá osso, então, é isso? Ah, ano de corrida Ano de corrida Ele é inteligente, que nem no golfe Lembra, bota mapa novo Eu dou rolo em The One É sempre mais desculpa Nunca ganhou um mapa novo, velho Invita eu aí, BT Ué É sempre mais desculpa Eu saí, eu saí Nelson Buffet Mas você não vai criar de novo o modo corrida, BT? É, cadê o modo torneio? Essa partidinha, uma por vez aí não tá legal É, né? Dá pra mudar aqui, eu acho Tá aqui, ó Change balloon Change mode Isso Mode não Nico Rosebich Duo item Squad speed Eu a gente tenta um duozinho, hein? Duo? Hoje Daí o Maior é que você quiser, hein? Calma, você tá criando um modo Quem que é o Steelega? Quem que é você, Steelega? Eu sou o Steel aí, ó Esse campeonato que o O Liminha falou, eu não tô achando não, velho Será que tem que criar de novo mesmo? Não, acho que não Deve ter tudo aí É, aqui eu acho que molde, ó Não? Ué Tu quer fazer assim, Duo? Será que precisa? Eu acho que não, Duo não É corrida, pô É, Duo não Corrida é corrida Agora vai É Ferrari agora Ué Tá bom Já sabe Bota Eita Vai startou, bora Vai ralar, vai rolar Modo torneio? Não tem modo torneio, não Vai ser aí mesmo Tem que recriar Bora Vai ter que recriar? É, depois dessa corrida eu recri Ué, mas tava na agude Ué, mas tava na agude Mas tu falou que queria um torneio aí Eita, eita Ué, o cara usou a parede nele mesmo Nossa, eu não coloquei isso Caralho, velho O cara usou a parede nele mesmo, velho Eu nem sabia que era parede, Bota Fé É, como é que usa esse bagulho? Ó, esse tipo tá ligeiro Control Control da direita ou esquerda Depende de como Ah, é porque tá no... Ah, tô pegando a manha, tô pegando a manha Eu não tô conseguindo driftar no controle Eu tô sempre pegando os melhores Cara, eu fico de cara com isso, velho Foda, velho Como que dá drift no controle? Alguém tá no controle? Tipo, eu tô Quadrado Quadrado? X usa item Tá Caralho, todo mundo igualzinho, velho Caralho, sobrou Comitou, nhão O Ipezini Ai, Lirinha Toma, parede Que isso Que isso Não, tá aqui, Lidero 2x6 Tô aqui, joguinho grato, velho Nossa, e essa agulha aqui Ah não! Caralho, que loucura, velho. Cara, o jogo é full handicap. É full handicap, é full handicap, Lilian. É full handicap, cara. É uma loucura, bicho. Feio. Legal. 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 Nossa, abduzido, velho. Caralho, não dá, não dá. Que loucura, cara. É full handicap, cara. Nossa, você fica na frente e fica só tomando, cara. Tá mais isso daqui, velho. Então toma agora, toma agora. Toma agora, BT. Toma agora. Toma agora, então. Alguém já ia comemorar. O Gal foi um bagre muito cagado. Pega o clipe, pega o clipe, pega o clipe. Pega o clipe, pega o clipe. Pega o clipe, pega o clipe que você vai ver como é que joga. Tá aí, ó. Caralho, ó. É o personagem. É, é. Que loucura, cara. Tá aí, ó. Por que vocês são um proto? Eu não entendi ainda. Cara, é o nome do carro. Tem três carros pra escolher. O sapo cego, o... É. Então, vou fechar. Peguei o proto também. E vou tentar criar o... Caralho. Torneiozinho, torneiozinho. Torneiozinho. Vamos ver. Aqui, ó. Grand Prix, ó. Grand Prix. Opa. Speed Grand Prix, então. Vou fazer o Speed Grand Prix, por aí. Speed Grand Prix ou item Grand Prix? Aí é com o host aí, né? Speed Grand Prix. Sem item. Ué, não. Não, não. Item Grand Prix. Mas precisa da licença de B2. Requisito de participação, velho. Eu acho que precisa de coisa. É, mas isso aqui é single player. Ia lá. Tempo até a corrida começar. Três horas e cinquenta minutos. Ixi. Ué, virou peixe ruim. Não tem campeonato, Lima, pra criar, velho. Falta fé? F. GG. Pô, mas que jogo de kart... Calma, calma. Legal. Ah. Gostei aqui da dinâmica, do menu. Mano, eu fui fazer xixi. Vocês repararam que é sempre o BT que cria pra ser o host zero de ping? É, mas é, o Randy tá tudo bem, cara. Cara, primeira coisa, Stilega. Nós não devíamos ter falado que ele tava usando assistência. Já deu essa daí. Já fomos péssimos amigos. Aí, tá ligado? Aí, agora, tu fala do host, tá ligado? Aí, eu tirei assistência e ganhei várias na web e vocês têm que inventar alguma coisa. E você vê que ele só quer ser o host. Criar lobby na AGC? Cria aí, cria aí. Que ele sabe que não muda nada. Agora, pra ser o host, meu amigo... Meu irmão, eu só queria... Criatividade pra vocês. É... Criatividade pra vocês pra ser chato, velho. Meu amigo, é talento demais pra encher o saco. Cria aí. Criatividade. Tá aí, agora te lutou. Eu que tenho. Cria aí, então, você que tá em São Paulo, Gal. Acho que eu vou nessa aqui, viu, gente? Iiiiiiii... Não, vocês vão pra outro joguinho? Comecei cedo também, velho. Iiiiiiii... Tá na hora, velho. É, tá final. Pior que dá pra ficar mais um pouco, mas... Uma de pumel e acabou. E aí, não se fala mais nisso. É, pumelzinho, pumelzinho, pumelzinho. Aí, mano... Vamos, 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 vamos. Então é isso. Uma de pumel a gente fala mais chancei, que joga mais tempo, velho. Só que o host... O BT não é o host. Não, cria alguém aí. Não vou ser host, não. Caramba, é de graça esse jogo, né? É, a gente meti um alt f4, velho. Ah, então tá good, pô. Meti um alt f4 aqui, velho. Por que meti um alt f4? Não tá conseguindo nem sair, cara. Muito difícil, velho. É difícil mesmo. Obrigado.